Na BR-116 em Santa Rita de Minas, uma pessoa ficou ferida depois de uma batida entre uma carreta e um carro. O motorista da carreta contou que tinha saído de Caratinga com destino a Manhoaçu, quando em uma curva o carro invadiu a contramão. O condutor do veículo maior não se machucou, mas o motorista do automóvel ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância da Eco Rio Minas, que é a concessionária que administra essa via. O impacto foi tão violento que a roda do veículo foi parar longe e a traseira ficou totalmente destruída, como a gente viu em algumas dessas imagens, em trechos dessa imagem. A carreta teve parte da frente danificada. Um automóvel batendo contra uma carreta, olha como é que ficou, todo arrebentado. Nossa, que coisa. Nossa, que misericórdia. 116, né? A gente vai mudar de rodovia, chamar aqui o Fantoni Peço.